Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui mais um vídeo com vocês, companheiros, estou aqui novamente no Ultimate Slap Simulator Bom, no vídeo de hoje nós vamos aqui dar uma olhada se nós conseguimos passar desta praça finalmente Sério, essa praça aqui é muito difícil, de verdade, nem o primeiro NPC eu consigo derrotar direito Que é o NPC do idoso aqui, simplesmente ainda está naquela mesma situação Mesmo fazendo ficado muito mais forte, ele é simplesmente invencível, tipo, pra mim aqui no momento Provavelmente depois eu vou conseguir vencer ele muito fácil, provavelmente, mas por enquanto ainda não é possível Então bora dar uma olhada aqui se eu consigo fazer alguma coisa aqui pra melhorar isso Porque eu vou precisar de muita coisa de verdade Primeiramente, a primeira coisa que eu vou precisar é de um pet novo Porque de verdade, os pets da ilha passada são bons, são legais, afinal eu estou usando lendários Mas ainda não é o suficiente pra mim poder passar realmente deste mapa Então vamos ver se eu consigo pegar algum pet melhor aqui Ok, já peguei um comum aqui, como não é tão bom, mas é uma coisa, né Ok, esse da floresta parece ser melhorzinho, né, deixa eu ver Ok, o da floresta tem 6x de verdade, então o da floresta não vai ser bom coisa nenhuma Eu vou ter que melhorar ele ao extremo pra ele ficar bom Talvez fazer uma versão shine da floresta, né, ele ficaria bom, né, tipo, uma versão shine evoluída Mas, tipo, iria custar muito caro de verdade E, tipo, vendo o preço dele, eu acho que eu vou tentar com 20% do artesanato dele Será que dá certo? É, realmente eu não tenho sorte pra isso não Então, tipo, eu não deveria ter feito isso Beleza, já entendi isso desse detalhe Será que tem como fazer, tipo, o shine desse grande já? Eu não sei disso É, pelo que parece que tem como você fazer shine do grande já Legal ver isso, eu não sabia Vamos tentar 20% de chance? Tipo, eu não vou perder nada se eu tentar isso E eu falei de novo, sério, eu tô com um azarzinho, né, pra coisar É, pelo menos o comunzinho virou shine, né, tipo, já dá 9x de força É, dá a mesma coisa, né, tipo, o épico, o épico shine dá a mesma coisa O épico grande e o épico shine, no caso É, realmente, então, tipo, não serviu de absolutamente nada eu ter feito esse shine aqui Então, com certeza, tipo, vale a pena se eu for fazer shine evoluído da forma final Porque senão eu vou gastar muita coisa pra poder fazer da forma inicial, realmente Mas bora lá, então Bora começar aqui a fazer nossos preparativos Bom, primeiramente A primeira coisa que eu tenho que fazer pra poder ficar forte nesse mapa É derrotar o idoso? Não, de jeito nenhum Derrotar o idoso, coisa nenhuma Pô, tem que voltar lá no esgoto Tipo, porque senão eu não voltar no esgoto eu não vou conseguir troféu E se eu não conseguir troféu eu não consigo evoluir Resumindo, eu tenho que ficar matando essa aranha sem parar Pegando troféus Literalmente, é a mesma coisa que eu tenho que fazer Só, tipo, simplesmente eu tô ganhando 1.300 troféus por cada vitória aqui E é isso, eu vou ter que ficar formando troféu Tipo, pra eu conseguir uma quantidade absurda de troféu aqui Pra daqui a pouco, no caso, né, tipo Não pra agora, no caso, pra poder pegar pets Tipo, pets é uma coisa simplesmente muito boa E como vocês podem ver, eu tô com poções por causa dos códigos que eu usei no vídeo passado Então já vamos usar aqui uma coisa de double vitórias Pra poder farmar aqui nessa aranha Então vamos lá, volto com vocês daqui a pouco Vou ficar farmando aqui na aranha Porque eu não tenho outro NPC que farmar Tipo, de verdade, os NPCs no próximo mapa são muito fortes Então eu só posso depender de farmar neste mapa aqui Então vamos lá, volto com vocês daqui a pouco Vou ficar farmando um bom tempo aqui Com certeza pra poder pegar muitas vitórias Ok, vamos lá Finalmente aqui terminei os 30 minutos de poçãozinha aqui E já tô com 1.5 milhões de vitórias Então bora logo de uma vez Gastar isso aqui pra melhorar ainda mais meu time, né Afinal, agora eu consigo pegar personagens tops aqui E eu não vou precisar disso aqui de jeito nenhum Talvez eu precise disso aqui Porque, tipo, uma versão evoluída no máximo do máximo Ficaria melhor do que o épico do mapa passado Mas o que eu quero de verdade é tentar pegar este aqui Sério, este aqui provavelmente devia ser muito bom mesmo Se eu pegar este aqui, perfeito Mas eu não acho que eu vou pegar este ali Então vamos lá Bora começar aqui Bora ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui Pra ficar melhor meu time E não venha só comum, né Se venha só comum aí ficou triste demais Ok, eu girei um pouquinho aqui Vamos dar uma conferida então no que veio Tipo, de verdade eu não tava olhando aqui Então bora dar uma conferida Como vocês forem ver, eu girei quase 300k aqui E é uma quantidade que é legal pra quantidade do preço aqui E como vocês podem ver Eu já consegui aqui, por exemplo 3 desses personagens aqui, né Tipo, 4 desses personagens Pera, eu peguei o lendário Mano, eu peguei o lendário e nem tinha reparado Na moral, que isso Ok, isso aqui foi realmente muita sorte Sem dúvidas Esse lendário aqui já dá simplesmente 24 E aqui eu já posso criar um evoluído aqui Que dá 18 Então com certeza melhora bastante meu time isso, né Vamos ver uma coisa Tipo, o treinamento aqui Se eu clicar 8k Ok, definitivamente melhorou bastante Sem dúvidas nenhuma, né Tipo, sem dúvidas mesmo E aqui, esse aqui já dá 13.5 Então tipo, dá pra melhorar ainda mais 8k e vai pra 9k Perfeito Isso aqui do pântano já tá com 13.5 E em breve vai melhorar ainda mais Porque isso aqui dá pra melhorar Tipo, quando eu for colocar ali Na versão evoluída dele De novo, no caso Quando eu for colocar na versão enorme, eu acho Eu acho que é a versão enorme, né Depois de grande Mas bora lá então Bora continuar girando aqui E enquanto isso eu vou deixando Farmando aqui Aumentando a força da mão Porque eu tinha esquecido totalmente De colocar isso E agora eu não vou precisar mais Desse personagem aqui Eu só quero desse personagem pra cima Bora lá então Vamos ver se eu pego mais algum lendário Porque lendário aqui dá muita força mesmo Sério, 24 de força É simplesmente uma força absurda Então só bora lá Bora continuar girando E boa sorte pra mim, né Eu tava lembrando de uma coisa aqui Que eu tava com dois lendários Do mapa anterior Bora dar uma conferida Uma coisa Tipo, eu sei que dois lendários Não dá pra evoluir eles ainda Então talvez Será que é possível Eu conseguir fazer um shine Com esses dois lendários Porque tipo 40% talvez seja possível E se não der certo Pelo menos eu tentei Tipo, não vai perder nada Mas se eu conseguir Eu vou ganhar uma força De 50% a mais Do que ele tinha De 12x Então vamos lá Bora ver Ok, falhei Então só desperdicei mesmo Mas tanto faz, né Eu não ia usar pra nada E como vocês podem ver aqui Eu já posso fazer A versão enorme Deste pântano Sério 18x É uma força Sem dúvida Muito grande É a mesma força Do eucalipto Aqui como vocês podem ver E agora Pra entrar no meu time É só épico Grande mais, né Tipo, é impossível Entrar no caso Sem ser épico Grande mais Então eu acho Que o pântano Eu já posso começar A excluir Todos os pântanos Bom, bora colocar aqui Então Bora excluir tudo o resto Aqui Porque eu não vou usar Pra nada, né Tipo, eu posso excluir Isso aqui Beleza Excluído E confirmar Prontinho E agora Bora selecionar aqui Para não vir mais Desse aqui E agora Eu só preciso Desses personagens Aqui Boa sorte pra mim Vamos ver Se eu consigo Desse épicos Já é o suficiente Nada Depois eu não vou Tentar pegar Desse pet De qualquer maneira Então vou lá Vai 40% Um fio que vai dar certo Isso aqui E falhou Novamente falhou, né Só vem quando eu não preciso Realmente, né Só veio aquela vez Quando tipo Veio De 40% Só que daí Era um pet Que eu não ia usar Pra nada Mas isso aqui Que se viesse Eu ia usar Daí não vem Mas acontece, né Bora lá então Bora dar uma olhada O que eu consigo fazer Aqui atualmente Beleza Se eu fosse tentar Enfrentar esse Idoso aqui Eu iria só sofrer, né Pelo que parece Porque basicamente Eu dou um dano legal Só que ele dá Hit Cream em mim Daí não adianta nada Tipo, de verdade Não adianta Absolutamente nada Deixa eu ver uma coisa Quanto de força da mão Eu tô Olha que eu tô com 900kg equipados O próximo seria Daqui tipo Bastante tempo Quando eu pegasse 1000kg Seria tipo 17 milhões Aqui pra pegar Daí o máximo Seria 30 milhões Beleza Isso aqui é um pouco Preocupante De verdade Falta bastante coisa Mesmo pra poder chegar No máximo Aqui do treinamento E tipo Falta muito mais ainda Pra derrotar Os NPCs desse mapa Que provavelmente Vai dar muito mais vitórias Do que os NPCs Do mapa passado Então vamos lá Bora tentar treinar Um pouco aqui De resistência Pra poder aguentar Os tapas Daquele Sei lá Eu preciso no mínimo Pegar tipo 5 milhões De resistência Pra aguentar Um tapa dele Deixa eu até confirmar Uma coisa Tipo Quanto de vida Que ele tem mesmo Ele tem 36 milhões De vida Eu tenho 16 milhões Então se eu tivesse 5 milhões Eu ia aguentar Eu ia aguentar Um tapa E ia faltar Tipo Quase nada De vida dele Eu ia dar 32 milhões De dano No total É 32 é um pouco Um pouco Demais né No caso Eu preciso no caso Pegar um dano De 36 milhões Em dois tapas E conseguir 5 milhões De resistência Pra conseguir derrotar Aquele NPC Então bora lá Bora treinar De resistência Ele E decidi Literalmente Pegar A quantidade De Basicamente Muitas vitórias Aqui Pra poder pegar Personagens No caso Que eu tinha pegado Anteriormente E também Fazer os renascimentos No caso Que eu vou fazer Daqui a pouco Aqui pra vocês Mas como vocês podem ver Eu já estou aqui No futuro Então eu já fiz Aqui uns renascimentos Aqui E cheguei nessa parte Mas basicamente Foi basicamente Um spoiler Isso aqui Então fique aí Com o que eu peguei De vitórias Pra vocês verem Quanta vitória eu peguei Sério Eu demorei bastante Pra fazer isso aqui Só vim aqui mesmo Pra explicar Porque simplesmente Eu perdi todo o arquivo Que eu estava explicando Isso aqui Então eu tive que fazer Esse takezinho aqui Mostrando exatamente A força que eu estava E a resistência Que eu estava No caso Isso mostra também Daqui a pouco Mas é isso Então fiquem aí Com o vídeo E não esqueça De dar o like aí Que ajuda com certeza Bastante E apoia com certeza O canal Quanto mais like Mais comentário Ajuda demais Então é isso Ok Vamos lá Como vocês podem ver Eu já juntei 1.94 milhões De vitórias aqui É o suficiente agora Pra eu fazer Os renascimentos Então bora de uma vez Ver quantos renascimentos Eu vou conseguir fazer Com isso De verdade Tipo O próximo aqui Custa 2 milhões É um preço absurdo E eu não vou conseguir Comprar ele Por enquanto Vou ter que esperar Chegar nos finais Quando tiver nos últimos NPCs Provavelmente Pra poder Começar A comprar Aquele ovo lá Então bora começar Aqui Fazer os renascimentos E ver até onde vai Tipo Como vocês podem ver O preço é muito barato Comparado Com o que eu tenho Só que vai aumentar Cada vez mais O preço Provavelmente Então vamos lá Bora começar A fazer esses renascimentos Ok Já ficou muito caro Mano Já passou de 1 milhão Que isso O preço De cola Como se fosse nada Tipo Do nada Já passou De 1 milhão E agora Tá 1.5 milhão Eu queria tanto Fazer esse renascimento Isso aqui Não tem como Tipo É 1.5 milhões Mano É muita coisa Na moral Isso Fazer o que Não acontece Beleza Bora só apertar Para a gente Indicar tudo Agora Eu já tenho De volta Aqui Alguma coisinha Tipo Não é tanta coisa Mas pelo menos Já pode usar Por exemplo Esse coisa aqui Tranquilamente Para recuperar Um pouco Da minha força E bom Basicamente Melhorou Bastante O multiplicador Só que tipo Ao mesmo tempo Que melhorou O multiplicador Não melhorou Tanto assim Eu provavelmente Vou precisar Melhorar Muito ainda Para conseguir Passar Deste mapa Porque Bom Basicamente Olha a força Deste zelador Simplesmente A força Do zelador Que ele tem 324 milhões De vida E 45 milhões De dano Então eu tenho Que ter mais De 45 milhões Para aguentar Um tapa E eu tenho Que ter tipo Mais de 150 milhões De poder total Para poder Derrotar ele É basicamente Quase isso Que eu vou Precisa fazer Ou no caso Tipo Ter 90 milhões De vida Daí eu Aguento dois tapas Daí eu preciso De menos força Mas Vai ser bem difícil Com certeza Mas bom É basicamente Isso para este vídeo Espero de verdade Que vocês tenham gostado Do vídeo De verdade Talvez no próximo vídeo Eu tente chegar Tipo Nos últimos NPCs Porque de verdade Neste aqui Não vai ser possível Mas bom É basicamente Espero de verdade Que vocês tenham gostado De novo Põe E um só Tão meia Obrigado.